Música Sou o primeiro-ministro Modi, sou o presidente Xi Jinping, sou o presidente Zuma, sou o presidente Putin. Senhoras e senhores, eu quero em primeiro lugar cumprimentar o senhor Kanwar, presidente da sessão indiana do Conselho Empresarial, como também cumprimento o senhor José Rubens de La Rosa, presidente da sessão brasileira do Conselho Empresarial do BRICS. E minhas palavras, já que falo a empresários, são de otimizo quanto à recuperação da economia brasileira. Nosso governo está empenhado em promover reformas que trarão de volta o crescimento e o emprego. Também, devo registrar, estamos empenhados em melhorar o ambiente de negócios. Vamos desburocratizar processos, reduzir custos de operação e zelar pela flexibilidade e pela segurança jurídica. Lançamos já o programa de prazerias de investimentos fundado em regras estáveis. São 34 projetos iniciais nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. As agências reguladoras voltarão a ter papel efetivo e supervisão. Com as primeiras medidas adotadas, posso assegurar que já podemos constatar sinais da volta da confiança. A inflação, sabemos todos, dá sinais de desaceleração. Os índices de confiança da indústria e do consumidor registram altas. Convido, portanto, as empresas dos países do BRICS a investirem no Brasil, a participarem desse novo momento. As senhoras e os senhores encontrarão um país com estabilidade política, com segurança jurídica e com grande mercado consumidor. Também faço votos de que as empresas que já mantêm investimentos no Brasil, ampliem sua presença. Encorajo ainda a comunidade empresarial brasileira a conhecer mais as oportunidades de negócios existentes na Índia, na China, na África do Sul e na Rússia. Confio na capacidade deste Conselho fomentar parcerias entre nossos empresários e ser um catalisador de novos negócios. Já comentei ao senhor primeiro-ministro Modi a importância dos contatos pessoa a pessoa entre os BRICS. Felicitei-o por ter priorizado essa vertente durante a presidência indiana do grupo. O Conselho Empresarial será grande aliado dessa dimensão de nossos trabalhos. Serão, portanto, particularmente bem-vindos investimentos em setores capazes de melhorar estruturalmente as nossas economias. setores que fortalecerão a competitividade e a presença global dos países emergentes. Os senhores podem contar com o renovado compromisso do Brasil com o diálogo entre o BRICS e o setor privado. Estudaremos as propostas deste Conselho com grande interesse. Muito obrigado aos senhores. Legenda Adriana Zanotto